Bem galera, nós estamos aqui na Avenida Rio Verde, no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. Manhã de sábado, ruas desertas, 11h20 da manhã. Aparecida de Goiânia fazendo a sua parte, Goiânia fazendo a sua parte contra o coronavírus, o Covid-19. As ruas estão todas desertas. Avenida Rio Verde, Aparecida de Goiânia. Olha aí, tudo fechado, tudo deserto, exportaria do Buriti Shopping. Tudo fechado. Por conta da pandemia, né? Está assolando o mundo, os continentes. Aí galera, essa aqui é a Avenida Rio Verde, ó. Aqui vai para Aparecida de Goiânia. E aí E aí E aí O estado de Goiás está fazendo a sua parte contra o coronavírus a prevenção o povo está se recuando está todo mundo para dentro de casa ninguém está saindo para a rua tem poucas pessoas nas ruas isso é muito bom o povo brasileiro está tendo consciência Avenida Rio Verde esse é o terminal do cruzeiro aí estão os ônibus cidade deserta filmamos a Rio Verde o Buriti Shopping agora nós estamos aqui na Quarta Radial a Quarta Radial também está toda parada o tráfego diminuiu não tem quase nada de automóveis na rua ou seja está tudo parado né e nós vamos continuar a nossa filmagem indo aí Avenida Quarta Radial nós vamos continuar a nossa filmagem indo para o Shopping Framboiã lá no Alto da Glória falou galera bem aí também está né a Avenida Quarta Radial com a Avenida Circular toda parada ó alguns carros isso aqui é lotado sábado à tarde bem aí nós estamos no final da Avenida Quarta Radial com a Praça Isidória né essa rua aqui é a Praça Isidória aí é onde vocês estão vendo essa barreira aí de concreto aí ó o Terminal Isidória que está passando por por um processo de construção foi bem aí galera que eu havia falado naquele vídeo anterior que eu havia mostrado a a mudança né a transferência que eles fizeram do Terminal Isidória para a Alameda João Elias da Silva Caldas então está aí é Praça Isidória também parado todo parado Avenida Segunda Radial com a Avenida Circular no Setor Pedro também essa Avenida aqui descendo aí ó ela leva para o Alto da Glória Setor Alto da Glória aonde fica o Shopping Framboiã e é pra lá que nós vamos bem galera nós estamos descendo a Avenida Segunda Radial a Avenida muito famosa conhecida aqui em Goiânia por ela levar para o Shopping Framboiã filmar pouca coisa aqui essa descida aqui é uma descida muito perigosa ela não só leva também para o Alto da Glória como também para a Vila Redenção por aqui também atravessando a BR 153 né ela leva também para Parque das Laranjeiras e assim e assim se vai a segunda radial ela está passando por uma reforma para quem desce indo para o Alto da Glória tem que fazer um desvio não está passando aqui ela foi interditada porque estão reformando o viaduto aí os carros que trafegam eles só passam os que vêm do Alto da Glória para o Setor Pedro mas para quem vai para o Alto da Glória tem que estar entrando nessa rua aqui descendo a direita e fazendo um pequeno desvio e eu vou entrar aqui na contramão agora de bicicleta para nós poder continuar o trajeto até chegar no Alto da Glória esse cruzamento aqui é a avenida Eurico Viana com a Recife na verdade a Recife ela vira é ela vira a segunda radial lá embaixo descendo aí ó então essa daqui é a rua Recife aqui já é o alto da glória bem galera nós terminamos de subir a rua Recife e aí está o alto da glória ó agora a gente vai chegar no Shopping Framboiã e aqui está um viaduto esse viaduto ele leva para o Parque das Laranjeiras e aqui a minha frente aqui agora eu tenho a BR 153 Parque das Laranjeiras está lá embaixo ó Parque das Laranjeiras e aqui a BR 153 muito tranquila hoje por sinal esse é o viaduto que eu falei José Mendonça de Lima tá e agora a gente vai entrar na rua Florianópolis já no alto da glória para nós poder estar indo para o Shopping Framboiã essa rua aqui chama Florianópolis aí a rotatória aí ó tudo fechado tá olha aí o Framboiã estacionamento sem nada de carro não tem nada nada tudo fechado é podemos notar que a lei está sendo cumprida né as pessoas estão obedecendo não estão saindo as ruas o tráfego como eu disse está tranquilo e eu acho que dentro de casa se a gente for utilizar a internet tem muita coisa para fazer né você pode estar em casa é quietando em casa fazendo uma live editando um vídeo um vídeo aí de 10 minutos você leva 3 horas para editar então através da internet você tem muita coisa que você pode estar fazendo né não precisa de ficar saindo para a rua em um dia assim tão assim sensível que o Brasil e a nação está vivendo né que é o coronavírus que é não não que é E aí, galera, ó, essa praça aqui é a Praça Framboiã. Jardim Goiás, setor Jardim Goiás. Sábado de tarde, tranquilo. Jardim Goiás. Rua 46, Jardim Goiás. Rua 46, Jardim Goiás. O Parque Framboiã é um lugar muito bonito, viu? Rua 46, Jardim Goiás. 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 Um passeio para o Parque Framboiã, setor Jardim Goiás. Rua 46, Jardim Goiás. Rua 46, Jardim Goiás. Se fosse por mim, eu ficaria em casa, né? Mas como eu sou autônomo e eu monto móveis, então eu preciso estar trabalhando. Mas não é bom ficar saindo de casa, não é uma hora muito boa e aí é complicado. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Vamos dar uma volta, né, pela ciclovia. Não vou entrar dentro do parque, não. Vou ficar só na ciclovia, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Extenso. Tchau. 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 Na prevenção contra Covid-19 Coronavírus 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 Do parque Framboyant Isso é só Eu vou ficar por aqui Tá ok? Bem galera, eu estou terminando O meu vídeo aqui no setor Alto da Glória e eu espero Que todos vocês tenham gostado E deixa aí seu like, inscreva no canal E eu estou indo nessa Fui, se cuidem hein